Olá, salve, salve! Terça-feira, 1º de outubro, Dia Internacional da Música. A Estação Cultura está entrando no ar, ao vivo, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o coreógrafo Daniel Amaro sobre a oitava mostra de teatro e dança de origem africana. Também vamos falar sobre o livro infantil 100 formas de impactar o mundo que destaca um estilo de vida mais sustentável, além de uma nova plataforma online. Vamos mostrar ainda a exposição fotográfica Olhares Diversos, que pode ser visitada até sábado na Gravura Galeria de Arte. E a música de hoje fica por conta do Tiago Colombo, que participa amanhã do concerto de abertura do 11º Festival de Violão da URGS. Estão abertas até o final do mês as inscrições para a oitava mostra de teatro e dança de origem africana, que acontece de 8 a 10 de novembro em Pelotas. Eu converso agora com o coreógrafo Daniel Amaro, diretor-geral da mostra e responsável pela companhia de dança Afro, Daniel Amaro, que está organizando o evento mais uma vez. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura, Daniel. Então, vamos falar sobre a mostra desse ano. Bom, seguindo como a mostra vem fazendo nesses mais de 10 anos já, né? Que teve uma pausa entre um evento e outro, né, Daniel? Exatamente. Na verdade, a mostra aconteceu, primeira edição dela, em 2004, né? Com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos de arte cênica, né? De origem de martes africanas, né? Fora da diáspora africana, na verdade. E estamos aí chegando na oitava edição. Teve um período da primeira edição, de 2004 até 2007, interrupto. Todos os anos tinha edição. Então, tivemos um período de pausa e retornamos em 2015 com a sétima e agora estamos com a oitava edição. Então, essa mostra, ela tem um caráter e um perfil nacional, né? Podemos dizer assim. Várias companhias no centro do país e do Nordeste foram participar desse evento. E é importante realizar essa mostra dentro de Pelócio, porque a cidade é uma das mais negras do estado do Rio Grande do Sul. E por ter uma cultura muito peculiar, acho. Eu sou bastante suspeito em comentar sobre Pelotas, porque eu sou um pelotense nato, né? Adoro Pelotas. Retornei para Pelotas em 2000, na minha última saída de Pelotas. Mas Pelotas, no andar de Pelotas, a gente vê a cultura negra, a gente inspira a cultura negra no andar de Pelotas, andando por Pelotas. Então, na verdade, esse evento, ele vai ser esse ano de 8, 9 e 10, como você comentou, de novembro. Dentro do Clube Cultural Ficaí, que é um clube que também tem a sua história, um clube que vai completar 100 anos de existência. É um clube que sai de um cordão de carnaval, que passa por uma escola de samba, que se torna um clube social. Então, na verdade, é muito interessante, quando a gente começa a juntar arte cênica dentro do Clube Cultural Ficaí. Então, as pessoas que organizam o evento estão muito felizes com essa nova edição que está para acontecer agora, no mês que vem. Bom, e é uma edição, é um festival não só de mostra, mas também de formação, né? Então, ele tem esse caráter formativo também, com algumas oficinas e também com workshops, isso? Exatamente. Na verdade, o evento, ele começa dia 8 com cortejo, né? Cortejo cultural, com religião, com pessoas da religião do Batuque, Umbanda, pessoas que trabalham com dança afro, com teatro negro em Pelotas também. Dia 9, nós temos as oficinas, né? Que vai ser pela manhã e pela tarde. E no domingo, uma oficina pela manhã. E domingo, dia 10, ao final da noite, tem as apresentações artísticas. Por que as oficinas? Porque é muito importante, e isso é legal citar aqui, é você fomentar a pesquisa e o estudo da dança e do teatro negro no Rio Grande do Sul. Então, a gente nunca abriu mão de ter as oficinas e também ter um momento de debate sobre a cultura negra no Brasil, né? Até porque, embora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, mas esse trabalho no Rio Grande do Sul, de certa forma, ele sai para fora do Estado. E, de certa forma, ele é o cartão de visita do Estado também. Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue juntar a pedagogia, né? Fazer uma parte pedagógica do evento com a parte artística. Porque eu acho que as duas coisas andam junto para se ter um trabalho, um produto final, que é as apresentações. Então, para esses dois momentos, as inscrições estão abertas, né? As inscrições estão abertas para as mostras artísticas e também, justamente, para essas oficinas. Exatamente. Quem estiver interessado em obter o regulamento, as apresentações e o link das inscrições, é manter um e-mail para mostratd.origiafricana.gmail.com Repito, e-mail mostratd.origiafricana.gmail.com Solicite por esse e-mail, né? O seu, o regulamento e a ficha de inscrição que nós encaminhamos. Também temos o contato para o ATS, que é o código de área 53. E o telefone é 99758822. Repito, 99758822. Então, quem for interessado a levar alguma proposta de trabalho para a mostra, tanto de teatro como de dança, ou participar das oficinas, entra em contato com esse número. Bom, e aí, lá em novembro, agora em novembro, acontece as apresentações. Mais adiante das apresentações, a gente também dá uma retomada aqui. E lembra vocês, mas também pode procurar a mostra pelas redes sociais e também procurar por esse e-mail. Também consegue a programação, como a gente falou, mostratd.origiafricana.gmail.com As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Marcelo, obrigado pela tua presença aí, mais uma vez aí. Boa sorte aí. A gente espera mais informações para falar sobre quando a mostra estiver acontecendo, certo? Ok, e muito obrigado pelo espaço. E até a próxima aí. Bom, e de amanhã, até domingo, acontece o 11º Festival de Violão da URGS. A iniciativa do Departamento de Música da URGS, do Instituto de Artes da Universidade, terá concertos, oficinas, masterclasses e palestras. Nesta quarta-feira, na abertura do festival, está previsto um concerto com a presença de vários violonistas nacionais e internacionais. Vão aparecer durante toda a programação. Um deles é o Tiago Colombo, que está aqui com a gente. Logo depois a gente conversa, porque agora a gente escuta. Tiago Colombo, por favor, com você e seu violão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Daqui a pouco tem mais música com Tiago Colombo, que se apresenta dentro do 11º Festival de Violão da URGS e também ministra a oficina dentro do evento. 100 Formas de Impactar o Mundo é um livro que traz personagens preocupados com desenvolvimento sustentável. A proposta da obra é inspirar as crianças por meio das ações da Turminha do Impacto. Eu converso agora com a Aline Neglia, autora desse livro e idealizadora do projeto Impacta o Mundo. Tudo bem, Aline? Tudo, é um prazer imenso estar aqui. Mais do que um livro, como a gente falou, é uma ideia de um estilo de vida e uma plataforma que divulga essa ideia de como viver e de como se relacionar com desenvolvimento e um desenvolvimento melhor para nós todos, isso? Perfeito, exatamente. O Impacto o Mundo nasceu, na verdade, em setembro de 2017. Como Instagram, eu venho de um histórico de inovação e sustentabilidade. E em 2017, então, nasceu esse, era um espaço trazendo uma curadoria de conteúdos sustentáveis e com o passar do tempo eu passei também a iniciar, a produzir conteúdos nessa linha, né? E o primeiro projeto offline, digamos assim, do Impacto do Mundo foi agora o nascimento dessa turminha de impacto. Esse projeto nasceu de uma inquietude minha quanto mãe, que sempre senti muita falta de conteúdos mais contendo temas relacionados a valores, a cidadania, a sustentabilidade para crianças. E aí, de tanto que eu vinha questionando isso, um dia eu resolvi... Então, o que sabe a gente faz, né? Em vez de ficar só reclamando. E aí eu encontrei um ilustrador que se chama Paulinho Tcherniak, que foi uma bênção, assim, ter encontrado ele nessa jornada, que ele conseguiu traduzir muito tudo aquilo que eu vinha idealizando e juntos nós construímos esse material. Vamos mostrar aqui mais um pouquinho. E, como tu falaste, esse, ele sai do virtual e vem para o físico, mas ele também está dentro do virtual também, né? Já pensando nessa geração e também de uma maneira de outros tipos de recursos também, né? Gerar menos papel também é uma das ideias também, né? Perfeito. O livro, ele está disponível na plataforma do Impacto do Mundo, que é o www.impactomundo.com.br e também ele está subindo na Amazon, na Cultura Online, por exemplo, algumas outras no Google, na Apple, na Postal, no modelo de e-book, né? No caso de livro virtual, vai estar disponível também. Está subindo nesse exato momento. Bom, e pensando em iniciativas que podem gerar a questão, não só pensando a questão ambiental, eu também pensando, incluindo o ser humano nessas questões, questões sociais também, quem adquirir esse livro também está participando de uma campanha maior também, que é uma campanha aí para que a ideia do livro chegue a um maior número de pessoas. Uma ideia de um mundo sustentável, de uma economia sustentável, chegue também a alunos das escolas públicas, né? Perfeito. O projeto, o grande objetivo dele é democratizar a informação, né? Viabilizar que outras pessoas tenham acesso a conteúdo sobre sustentabilidade. Não somente quem tem facilmente acesso à informação, né? E multiplicar isso em diferentes classes sociais. Então, o projeto para cada livro vendido, um livro pocket é doado. Então, as doações já iniciaram. Então, por exemplo, agora, duas semanas atrás, estava com a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo uma doação, fazendo uma hora do conto, né? A gente tem oficinas aí também acontecendo com crianças da Rede Municipal Estadual de Porto Alegre. E a gente já teve... Eu tenho um número. 127 livros já foram doados, mas a gente já está agora com o segundo reporte. Deve estar saindo dentro de 15 dias, porque está previsto no dia 9 de outubro uma grande ação dentro de um evento da Prefeitura, que se chama Tudo Vira Brinquedo, da campanha. E vão ter outros momentos muito felizes. E o objetivo é atingir uma marca de mil alunos até o final de dezembro de 2019. Então, para cada livro vendido, um livro pocket é doado para um aluno da rede pública de ensino. E dentro da plataforma também tem outras iniciativas também de sustentabilidade. Então, www.impactaomundo.com.br. Também pode adquirir o livro e também conhecer outras várias formas. E também, como a Aline falou, é uma plataforma de conteúdo também sobre sustentabilidade. E o livro, Sem Formas de Impactar o Mundo, já está à venda. E obrigado pela tua presença aí. Eu te agradeço. Posso só reforçar. Na verdade, o canal do Instagram hoje é um espaço que, como ele já existe há mais tempo, é onde eu tenho uma comunicação bem significativa com quem se interessa pelo assunto. Então, havendo interesse, a pessoa pode também me acionar pelo arroba, impactaomundo, no Instagram, que a gente conversa por direct. E já o frete, inclusive, para Porto Alegre é gratuito. Então, é bem fácil o acesso. Então, é bem fácil de a gente se comunicar por aqui. Obrigado, Aline. Eu que agradeço. Certo, boa sorte. Tá bom. Bom, a gente faz um pequeno intervalo. É bem rápido. A gente já está voltando com a Estação Cultura desta terça-feira com mais música do Thiago Colombo e mais informação por aqui. Estação Cultura está de volta para falar de artes visuais. A gravura Galeria de Arte apresenta uma exposição coletiva dedicada à fotografia. Como o título da mostra integra, são os olhares diversos que chamam a atenção. Apresenta, em média, duas fotos que contam sobre a trajetória dos oito artistas participantes e seus estilos. A variedade de temas e diferentes técnicas passa pelo aproveitamento da luz natural até a intervenção tecnológica nas fotos captadas. Essa multiplicidade aparece na escolha do preto e branco por Caco Zanqui, no cenário canadense de Andréia Graz, nas paisagens de Cristiano Cardoso, nos cartões postais gaúchos apresentados por Silene Dallegrave. Uma é uma foto do Monumento aos Ossorianos e outra uma foto da ponte da Avenida Ipiranga com a João Pessoa. Quando eu comecei a lidar com o Photoshop, ainda na época, eu nem tinha máquina digital ainda, eu tinha que digitalizar as imagens para brincar no Photoshop. Então, eu comecei a trabalhar, a tentar chegar, através da foto, chegar numa gravura, porque a minha formação maior é de gravura. Então, assim, eu tento fazer com que a foto fique como uma gravura, só que ainda na linguagem digital. Então, é uma miscelânea, é uma confusão que depois, no final, dá certo. Também estão na mostra a meticulosidade de Lisa Ross, a vida subaquática de Flávia Dalla Santa, o olhar turístico de Yara Tony Dandel e os humanoides de Laércio de Menezes. Usando um Photoshop do próprio celular, eu fiz justaposição de fotos, ou duas juntas, a mesma imagem, duas vezes ou quatro vezes. e eu posso, com esse Photoshop, fazer a inversão da imagem ou virar de cabeça para baixo, fazer uma série de coisas. Aí sai e depois, no final, aparecem os humanoides, que são figuras que lembram pessoas humanas, mas não são humanos. Geralmente tem, pode ver ali depois, tem dois olhos, um nariz e uma boca. Mas tem que dar uma olhada bem profunda para encontrar isso aí. A exposição Olhares Diversos fica aberta ao público na gravura Galeria de Arte, até 5 de outubro. Oficial da Arte, até 5 de outubro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto